Bem-vindos ao Discipulado Deus É! Fala galera, nós somos os novos discípulos da Comunidade Católica Xalom do Discipulado Deus É! E somos 73 missionários neste ano de formação. Nós somos jovens que escolhemos corresponder ao chamado de Deus, ofertando as nossas vidas em vista da evangelização da humanidade. Estamos sendo formados aqui do Discipulado Deus Ébio para o ano que vem partimos em missão para as missões da Comunidade Espalhadas para o mundo. E aqui no canal você poderá nos conhecer ainda mais. Então se você ainda não é inscrito, não perca tempo e se inscreva. Esse ano teremos a hashtag Fala Discípulo, onde você vai ficar por dentro do testemunho de alguns dos nossos irmãos. Teremos ainda a hashtag Se Liga, onde você vai ficar por dentro das nossas músicas, do que acontece e o que fazemos aqui no Discipulado. Em hashtag Vale A Pena nós falaremos sobre vários assuntos relacionados à nossa fé. E no hashtag Let's Pray você vai poder rezar com a gente aqui no Discipulado. Galera, esse ano o canal está topzera, cheio de novidades. Por isso não deixe de inscrever nosso canal no YouTube, acessar nossa fanpage Facebook, Instagram e Twitter. É isso aí! E aqui é só um dos Discipulados da Comunidade Xalão. Nós temos também o Discipulado de São José, o de Pacajudo e o de Quixadá. Para acessar as redes sociais deles você vai encontrar o endereço aqui embaixo do vídeo. Nós não podemos deixar de agradecer aos nossos bem feitores que também são parte da nossa família. E se você ainda não é nosso bem feitor você pode se inscrever no link que está na descrição desse vídeo. Xalão!